Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática para você, estudante do sexto e do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tudo bem comigo? Você já me conhece, né? A gente já está caminhando juntos ao longo de algumas aulas. Eu sou o professor Iago Ramos, eu sou professor da Escola Municipal Faustino Dias Lima, beleza? Bom, eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestido com uma camisa azul marinho, por cima um jaleco branco e atrás de mim se encontra o cartaz da Secretaria Municipal de Feira de Educação de Feira de Santana. Valeu? Bom, essa é a aula de número 11. E o que a gente vai aprender nessa aula 11? Bom, a gente vai aprender a resolver situações, problemas que envolvam o raciocínio combinatório e probabilístico. Mas nessa aula a gente vai ficar só com o raciocínio combinatório. Professor, essa palavra é complicada, parece difícil? Combinatório? Não, na verdade não. Não passa apenas de uma palavra bonita. Mas você vai entender já já o que é que nós temos para essa aula, essa aula número 11. Belezinha? Bom, vamos para o quadro. é meio estranho falar isso quando a gente está assistindo uma aula, uma videoaula, né? Mas, mas, é possível sim, a gente tem aqui um quadro virtual e que eu vou colocar agora aqui para você. Olha só, e aqui está o nosso quadro, nosso quadro virtual. Bacana, hein? Belezinha? Bom, o que é essa coisa desse raciocínio combinatório? Como é que faz isso, professor? Que viagem é essa? Bom, eu trouxe uma situaçãozinha para a gente analisar juntos, certo? Uma situação que talvez você já tenha passado por ela, né? Se você já fez, você já confeccionou, você já criou uma pipa, né? Eu na minha infância e algumas fases da minha infância, eu brinquei muito com pipas e eu fazia, eu confeccionava as minhas pipas, né? Tem a pipa, tem a raia, tem o papagaio, o periquito, isso aí, se você já brincou com... Com esse material, você tem mais conhecimento do que eu, beleza? Mas vamos lá, digamos que você vai fazer três pipas, como está ali, tá? Vamos supor que você vai fazer, confeccionar três pipas e você tem quatro cores diferentes de papel de seda. Na minha época, a gente fazia as pipas com aquele papelzinho fininho, né? chamado papel de seda, que tem de várias cores, né? Inclusive, dá, né? É possível fazer uma pipa só de várias cores, usando várias cores diferentes. Mas digamos que você vai fazer três pipas e você tem quatro cores diferentes para fazer essas pipas, quatro cores diferentes de papel de seda, para você fazer essa cada pipa, cada pipa vai ter uma única cor, tá? Beleza? E aí, a pergunta é a seguinte, quantas opções de pipa você pode confeccionar com essas condições? Que condições? Com quatro cores de papéis diferentes? Quantas... Quantas possibilidades você tem para fazer, para confeccionar essas três pipas, certo? Bom, então vamos imaginar aqui a pipa 1, a pipa 2 e a pipa 3, tá bom? Três pipas, eu dei nome aí para cada pipa, pipa 1, pipa 2 e pipa 3. E vamos imaginar aqui quatro tipos de cores diferentes, tá? O vermelho, vamos imaginar a cor vermelha, vamos imaginar o amarelo, vamos imaginar o verde e vamos imaginar o azul. Tá? Então, quantas opções você tem para você fazer a sua primeira pipa? Você tem quatro opções, olha só, você pode fazer a pipa, a primeira pipa que você vai fazer pode ser vermelha, ou pode ser amarela, ou pode ser verde, ou pode ser azul. Então, para fazer a primeira pipa, você tem essas quatro opções, tá bom? Beleza, você já fez a primeira pipa, certo? Você já fez a primeira pipa. Agora vamos para a segunda pipa, tá? Lembrando que aqui você pode fazer, por exemplo, as três pipas com a mesma cor, não tem problema, tá bom? Então, de novo, já que a gente pode fazer a segunda pipa com a mesma cor da primeira, não tem problema, porque aqui na leitura da situação, nada nos impede de fazer essas pipas com a mesma cor, certo? Então, digamos que você tem ali também, né? A primeira opção, o vermelho, para a segunda pipa. Digamos que você tenha a segunda opção, amarelo, para fazer essa segunda pipa, a opção verde e a opção azul. Bom, se a gente olhar agora só para a pipa 1 e a pipa 2, quantas opções a gente já tem aqui? A gente já tem quatro opções para a primeira e quatro opções para a segunda. O que é que você acha que vai acontecer para essa pipa de número 3? Quantas opções você vai ter para fazer essa pipa de número 3? Bom, você já viu que você vai ter também quatro opções. Olha só. E aí eu pergunto a você, quantas opções deu no total? Quatro opções para a primeira, quatro opções para a segunda, quatro opções para a terceira. A gente pode anotar isso. Olha só. Você tem quatro opções para a primeira pipa, certo? Mais, mais, quatro opções para a segunda pipa, mais quatro opções, quatro opções, desculpa, para a terceira pipa. Vamos aumentar isso, né? Vamos deixar maior para a gente conseguir visualizar direitinho. Olha só. Beleza. Bom. E aí? Quanto é que dá isso? Né? Existe outra forma de escrever isso daqui, ó. Existe outra forma. Tá? Quatro mais quatro mais quatro. Quando a gente escreve essa soma de números iguais, isso pode virar outra conta, né? Outra operação. Somar o número quatro três vezes é a mesma coisa que fazer três vezes quatro. É a mesma coisa. Tá? Bom, e quanto é que vai dar isso? Quanto é que vai dar isso? Quanto é três vezes quatro? Ou você pode ir ali pela continha de mais, né? Três vezes quatro vai dar um resultado de doze. Então, você tem no total doze opções, né? De como você vai fazer, de como você vai confeccionar as suas três pipas com quatro cores diferentes aí, né? Escolhendo uma cor para cada pipa. Certo? Bom, esse é o raciocínio combinatório. Combinar. Combinatório. Você combinou opções de pipa com opções de cores, tá bom? Esse é o raciocínio combinatório. Então, quando a gente vai pensar em problemas como esse, que envolvem opções, né? Opções de escolhas, possibilidades. A gente está falando do raciocínio combinatório, certo? E, para usar esse raciocínio combinatório, ele pode ser usado através de uma operação, de uma conta, tá? Que essa conta, dentro do raciocínio combinatório, ela é chamada de princípio fundamental da contagem. Eu vou anotar isso, olha. Princípio. Princípio fundamental da contagem. Certo? Esse é o princípio fundamental da contagem. Tá, professor? Já entendi. Tem até um errinho na palavrinha ali que o professor escreveu, ó. Mas a gente corrige. Olha só. Corrigido. Bacana, hein? Esse é o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem é nada mais, nada menos do que o desenvolvimento desse raciocínio, né? Então, problemas que envolvem você escolher alguma coisa, quantidade de opções de alguma coisa. No geral, um problema que envolve você contar, tá? Quando você fala de contar, você vai ter aí opções para que você consiga contar, tá? Esse é o raciocínio combinatório. Então, ele diz o seguinte, ó. Pegue a quantidade de opções de alguma coisa e multiplique pela outra quantidade de opções que você vai combinar elas duas. Certo? Então, três pipas. São três opções de pipa que eu vou combinar com quatro opções de cores. Então, é só fazer três vezes quatro que vai dar um total de doze. Belezinha? A gente pode pensar, por exemplo, vou te falar de outras situações. Digamos que a gente vai para uma festa de aniversário e a gente tem três camisas de cores diferentes e cinco calças de cores diferentes, por exemplo. Então, quantas opções você tem para escolher aí o look, né? Que você vai para essa festa de aniversário? É uma situação que vai envolver o raciocínio de combinação. É uma situação que você vai precisar contar. O princípio fundamental da contagem. E dentro dessa contagem, você combina opções. Outra opção, digamos que a gente vá numa lanchonete e a gente tenha lá sete opções de salgados e oito opções de suco. Então, quantas opções de lanche no total você consegue montar com esses sete salgados e esses oito tipos de suco? É um outro tipo de problema onde você vai precisar contar opções. Onde você vai combinar opções. Tá bom? Deu para entender até aí esse mais ou menos como é essa coisa do raciocínio combinatório? Bom, o professor vai dar uma organizada aqui na tela. Porque eu vou trazer uma situação bem bacana, bem bacana, que a gente ouve falar muito, até que a gente já viu na televisão, em noticiários que circulam na internet. Enfim, mas você vai entender do que é que eu estou falando agorinha, agorinha. Olha só, vamos colocar isso aqui para cima, pronto, para ficar organizadinho, belezinha, massa. Olha só a outra situação que eu trago para você. Bacana, hein? Bom, as placas de carro, você viu, você já ouviu na televisão, ou viu talvez no rádio, na televisão, ou em notícias, circulando na internet, sobre essa mudança dos modelos de placa de carro. Esse é o modelo que agora está sendo, né, esse é o novo modelo de placa, que está se usando nos veículos, né, aqui no Brasil e em outros países da nossa América do Sul, que também seguem esse padrão. Tá bom? Então, notícias circularam, circulam, né, começaram a circular desde 2018, sobre essa mudança para essa nova placa, tá bom? Então, eu tirei, né, essa imagem de um site, né, na internet, como modelo para a gente pensar no seguinte, né, quantas placas diferentes desse modelo é possível fabricar, né? A gente tem dentro dessa placa, é um código, né, é um código alfanumérico, o que é um código alfanumérico combina números com letras. Nas placas antigas, a gente tinha três opções de letra e quatro opções de número, tá? Nesse novo formato de placa mudou, agora a gente tem quatro opções de letra, olha só, um, dois, três, quatro opções de letra e uma, duas, três opções de números. Então, quantas placas com códigos diferentes, né, a gente consegue, é possível fabricar? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa raciocinar com a coisa da combinação, das opções, né, porque a gente tem opções para letras e a gente tem opções para números. Então, quantas no total? Então, vamos pensar, vamos, 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 vamos aqui já pegar para a gente começar a escrever. Primeiro, né, quantas opções de letras a gente tem dentro do nosso alfabeto, né? Quantas opções de letras? A gente tem 26 opções para as letras. São 26 letras, tá? Às vezes eu olho para baixo para conseguir digitar, tudo bem? São 26 letras e quantas opções a gente tem para escolher os números? A gente tem do número zero até o número nove. Se a gente contar isso dá 10 opções, ó, 10 números, né, 10 números. Mas, na verdade, seria algarismos, mas tudo bem, certo? Então, são 26 letras e 10 números, tá? Com essas informações, agora a gente consegue pensar aqui dentro do código alfanumérico, né? Dentro das letras e dos numerozinhos que aparecem nas placas, tá? Então, por exemplo, para escolher, olha só a palavrinha que eu usei, para escolher essa primeira letrinha aqui, existem quantas opções? Existem 26 opções. Para escolher a primeira letra, né, eu posso escolher qualquer uma das 26 letras do nosso alfabeto. Então, eu vou escrever isso, ó, 26, para escolher a primeira letra, certo? Belezinha, massa, professor. E para escolher a segunda letra, são quantas opções? Só lembrando, só lembrando, que as letras aqui podem se repetir. Então, pode, por exemplo, aparecer letra A, a letra A poderia ser a primeira, a segunda, a terceira e essa daqui. Então, pode repetir as letras, certo? Então, para escolher a segunda opção, quantas letras a gente vai ter aí, certo? Continua sendo 26. E eu já vou colocar um vezes aqui. Professor, por que vezes 26 de novo? Porque lá, ó, daquele probleminha da pipa, um conjunto de opções multiplicado por outro conjunto de opções. Então, são 26 para escolher a primeira, vezes 26 para escolher a segunda, vezes quantas opções para escolher a terceira letrinha. Você já entendeu, eu tenho certeza disso, que são 26 de novo. Tá? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou indo opção por opção, né? Posição por posição. Olha só, eu analisei primeiro a posição dessa letra. Então, existem 26 opções para essa primeira letra. Depois, eu olhei para essa segunda letra, eu vi que tem 26 opções, porque pode repetir, as letras podem ser repetidas, não tem problema, certo? Vezes a terceira opção aqui, ó. Vezes a terceira opção, que também é 26. Tá? Bacana. E agora, vamos continuar o nosso raciocínio. Só que agora, ó, a gente tem aqui um número, ó. A gente tem aqui agora um número, certo? Então, para escolher esse número aí, existem quantas opções? Olha só, existem 10 opções de número. Do zero ao nove, você pode escolher para aparecer esse númerozinho aqui, certo? Que fica no meio da placa. Então, dentro daquela continha, né? Que a gente está escrevendo, a continha, que é o princípio fundamental da contagem, é ele que nos diz que a conta tem que ser de vezes. Então, vezes 10 opções para aquele númerozinho que está no meio, certo? Bacana. Só que agora vem letra de novo, ó. Nessa posição aqui, vem uma nova letra. A pergunta continua. Quantas opções no total você tem para escolher essa letra? De novo, 26, certo? Porque pode repetir, né? Eu falei isso várias vezes. Pode, opa, pode repetir, certo? Então, vezes 26 de novo. Ó, vezes 26. Bacana. A gente já está, já estamos chegando lá, certo? Agora, a gente tem outro número e outro número, né? Então, para cada um desses dois números, quantas opções existem para escolher esses dois números? Existem 10 opções. Então, eu já vou colocar ali para a gente encerrar essa continha. Vezes 10 e vezes 10. Vezes 10 e vezes 10. Olha só. Pronto. Agora, a sua tarefa é fazer essa multiplicação. O total disso aqui é o total da quantidade de placas que é possível fabricar, né? Com esse novo modelo, tá? Bom, eu gostaria que você usasse uma calculadora e fizesse, né? Essas multiplicações que estão aí e você vai se assustar com o número que vai aparecer. Dá mais de 450 milhões de placas que é possível fabricar nesse novo modelo. Dá mais de 450 milhões. Mas o interessante é você usar a calculadora para você fazer essa continha aí, certo? E descobrir exatamente quantas placas é possível fabricar. Belezinha? Massa? Tá. Só que ainda tem ali, né? Uma segunda pergunta. Olha só. Estou falando dessa perguntinha aqui na letra B. Quantas, né? Quantas placas, estamos falando de placas, sem que haja repetição de números e letras? Olha só. A situação agora mudou um pouquinho. Por quê? Porque não vai poder mais repetir letra e nem número. Por exemplo, nessa placa aqui, com esse código, veja que está se repetindo aqui a letra E. Isso aqui não vai poder acontecer mais. Não vai poder mais ter repetição. E está acontecendo repetição com o número 2 aqui também. Então, para essa pergunta, não vai poder acontecer isso. Não acontecendo isso, a quantidade muda. Tá bom? Então, vamos raciocinar para ver. Olha só. Vamos lá. A gente vai construir um raciocínio bem parecido com o que a gente construiu aqui para a letra A. Certo? Sempre olhando a posição da letra e analisando quantas opções você tem para poder escolher aquela letra. Então, pensando na primeira escolha da letra. A primeira letrinha aqui. Tem quantas do alfabeto que a gente pode escolher? 26. Já vamos colocar vezes, porque a gente sabe que vai ter que multiplicar pelo princípio fundamental da contagem. Olha só. Agora você já começa a pensar na segunda opção de letra. Essa letrinha aqui. Para escolher essa letrinha, você tem que pensar assim. Eu já escolhi uma para a primeira. Das 26 opções, eu já escolhi uma para a primeira. Eu não posso repetir. Então, essa que eu escolhi, eu vou tirar das 26 opções. E vai sobrar 25 opções agora. Certo? Então, vezes 25. Vezes. Bom, você já escolheu a primeira. Você já escolheu a segunda. A terceira não pode repetir nem o que está na segunda, nem o que está na primeira. Então, das 26 opções, você vai ter que tirar duas. Quantas opções vão sobrar? Bom, quantas opções vão sobrar? De 26 tira duas, sobra 24. Bacana, 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 bacana. Seguindo, vamos analisar esse númerozinho aqui. Esse é o primeiro número que vai aparecer na placa. Para escolher esse primeiro número, você pode escolher qualquer uma dessas 10 opções entre o 0 e o 9. Certo? Então, continuando a nossa continha ali. Vezes 10 opções para esse primeiro número. Bacana. Só que agora voltamos à letra. Bom, essa letra aqui, lembre-se, não vai poder ser a mesma letra que apareceu aqui. Não vai poder ser a mesma letra que apareceu aqui. E nem vai poder ser essa mesma letra que apareceu aqui. Então, das 26, você vai tirar três opções. De 26, você tira três. Sobra 23. Belezinha. Estamos quase terminando. Só falta agora analisar esses dois últimos números. Lembre-se que esse número já foi escolhido. Você já usou uma opção aqui para esse número do meio. E ela não pode se repetir aqui. Certo? Então, de 10 opções, você já usou uma. Só sobram agora nove opções. Então, vezes nove. E agora, esse último número. Esse último número aqui. Não pode ser nem esse número. E nem esse. Então, de 10, você tirou dois. Sobra quantos? Sobra oito. Exatamente. Belezinha. E aí, a gente acabou agora o nosso raciocínio. Para você descobrir quantas placas é possível fabricar sem repetir dentro da placa números e letras. É só você multiplicar 26 por 25, por 24, por 10, por 23, por 9 e por 8. Mas, eu não vou dar esse resultado para você. O interessante mesmo é você usar uma calculadora e fazer essa continha. Vai ultrapassar aí a casa dos 200 milhões de placas que você consegue, que podem ser fabricadas sem repetir ali dentro da placa letras e números. Tá bom? Bacana? Bom, esse é o raciocínio combinatório. Certo? Vamos voltar. Vamos voltar para essa telazinha aqui dos slides. Tá bom? Porque aqui dentro, né? Eu gostaria de saber... Na verdade, você vai responder para você mesmo. Para você mesmo. Você gostou dessa aula? O professor Iago espera que você tenha gostado. Eu espero que você, na verdade, tenha entendido que esse é um assunto muito importante, porque ele aparece em várias situações do nosso cotidiano. Tá bom? E o que foi importante para essa aula, professor, é a gente perceber que o raciocínio combinatório, ele aparece em situações do cotidiano, como eu acabei de falar. Olha a brincadeirinha da pipa, né? Olha a situação das novas placas de carro. Olha a... Escolher as roupas que você vai usar para uma festa, escolher um lanche que você vai consumir numa lanchonete. Enfim, são várias e várias situações que a gente consegue usar esse raciocínio combinatório, né? Usar o princípio fundamental da contagem, aquela continha de vezes que a gente viu ali, lá no quadro virtual. Certo? E aplicar esse princípio fundamental da contagem, né? É fazer a conta, de fato, fazer aquelas multiplicações. Certo? Bacana? Bom, eu proponho que você continue aprendendo esse assunto, certo? Continue pesquisando outras situações do nosso cotidiano, do seu cotidiano, que exige de você saber usar o raciocínio combinatório, tá? Esteja atento, esteja atenta para conseguir perceber situações à sua volta que a gente pode usar, né? O que a gente viu aqui nesta aula. Belezinha? Bacana? Bom... Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Já vou me despedindo, né? Na descrição da aula, aquele quadro que a gente viu ali, que a gente fez todo o nosso raciocínio, vai ficar dentro de um link aí na descrição da aula, para você poder baixar, certo? E usar essa tela como uma forma de estudar o que a gente viu nessa aula. Valeu? Esquece não, ó. Matemática não é problema. Matemática é solução. Até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.